O que é o jogo de amanhã? O jogo de amanhã não vai deixar de ter ambição de vencer o Joinville. Hoje o Joinville é o time a ser batido, do outro lado tem profissionais de qualidade, é uma equipe que manteve a base desde a Série C, embora alguns jogadores tenham saído ultimamente, mas os jogadores que vão entrar vão querer aproveitar a oportunidade. E o Joinville não tem que ficar com o vídeo ligado no jogo da Ponte Preta com a América não. Nós temos que estar muito concentrados aqui no jogo da arena, procurar fazer a nossa parte. Como eu falei para vocês, nós estamos programados para ir até a última rodada. E se porventura nós formos competentes em vencer o jogo aqui e o resultado lá do jogo de Campinas nos ajudar, melhor. Caso contrário, nós vamos seguir em frente para fazer a decisão no sábado que vem frente à equipe do Oeste. O importante é que amanhã, logicamente, vamos ficar muito contentes, vamos ficar muito felizes se nós conseguirmos o nosso objetivo por antecipação. Mas o principal é que se não conseguirmos sair aqui da arena amanhã campeão, o importante é que o Joinville só dependa de si na última rodada. E é isso que nós vamos buscar amanhã no primeiro momento. Bom, Emerson, a gente tem falado pouco aqui durante toda a temporada da questão arbitragem. E durante a última semana, principalmente pelo lado da Ponte Preta, muito foi levantado. Como que você administra a situação e como que você passa essa questão para os atletas nesse momento? Eu procuro evitar falar o mínimo possível da arbitragem. Às vezes um comportamento ruim de um hábito acaba interferindo no aspecto psicológico da equipe. Então nós preparamos muito os nossos jogadores para estar se preocupando com o adversário, estar se preocupando de jogar futebol e deixar a arbitragem para a nossa diretoria, para as pessoas competentes tomarem as devidas providências. É uma fase decisiva da competição, onde qualquer erro pode interferir num resultado que vai trazer prejuízo para uma equipe ou outra. Acredito que nós temos bons hábitos no quadro da CBF, pessoas competentes, pessoas honestas. E é isso que o Joinville pensa. Pensa parte do princípio que os hábitos são seres humanos, são passíveis de erro também e que vem aqui com o intuito de fazer o seu melhor. E nós vamos dar tranquilidade para que eles trabalhem, possam fazer o seu trabalho transcorrer de uma maneira tranquila. E o Joinville dentro de campo concentrado, único e exclusivamente, em jogar futebol e neutralizar o que o adversário tem de melhor, para conseguirmos sair daqui com a vitória que vai ser fundamental para o nosso objetivo de conquistar o título. É, Berson, por isso que eu passei minha infância. Por isso que tem baixinho assim, né? É, é baixinho assim. Ah, não. É, é mais duro. É, é mais duro também. É, Berson, em relação ao campeonato, a gente sabe que quando caiu um grande, quando caiu um grande, a tendência é que esse grande ganha de conquistar o título, de conquistar o acesso. Como é que sente o Joinville, principalmente você comandante, tendo a possibilidade de ganhar um título, tendo um grande que caiu na Série A para a Série A? Ô, Juliano, desculpa pela brincadeira aí, tá? E aí aumenta o mérito desse colégio aqui, porque formou um grande profissional, né? Esse é um grande profissional que eu admiro bastante, né? Então, tá de parabéns, mais uma vez, o Sei Branca de Neve. Olha, cara, eu... Tem sido um ano fantástico pra todos aqui do Joinville, nós só temos a agradecer a todos. Conseguimos esse objetivo tão sonhado, porque fomos um só, foi uma frase aqui que eu falei, a cidade de Joinville se confunde hoje com o Jack, a história de uma se confunde com a outra. E conseguimos, com o apoio de todos, esse primeiro objetivo que era o acesso. Temos uma expectativa muito grande amanhã de fazer um grande jogo, de conquistar esse título tão sonhado pra cidade de Joinville. E nos preparamos da melhor maneira possível. A nossa intensidade de trabalho não caiu, vocês têm acompanhado. A seriedade do grupo continua, o grau de concentração do grupo continua elevadíssimo. E nós estamos muito motivados mesmo, muito centrados pra amanhã fazer um grande jogo, junto com a nossa torcida aqui, e dar um passo importante pra conseguir o título. Mas volto a repetir pra vocês, se porventura o título não vier amanhã, não vai gerar nenhum tipo de frustração, porque é um grupo muito forte psicologicamente, e nós estamos preparados pra ir até o último dia da competição, que é o dia 29. Esperamos ser competentes, esperamos que o resultado nos ajude pra... Seria um sonho, seria um sonho mesmo o Joinville amanhã se tornar campeão dentro da arena, com a festa da torcida, dentro da nossa cidade. Mas se porventura não vier, nós estamos preparados pra ir até a última rodada. Só no último jogo, teve quatro dos faltos, né? Então todo mundo dá o esquema do campeonato, dá agora do três, só voltando no suspensão, o Marcelo bastante vivo, que tá treinando, treinando normalmente, pelo menos. A ideia é voltar pra aquele time, 4-4-2, aquela mesma base que vinha dando certo, com a sequência de vitórias que vocês estejam tirando. Olha, o sistema que nós utilizamos lá em Vaginha, geralmente nós jogamos no 4-2-3-1, variando por 4-3-3 ou 4-4-2. Só que o que aconteceu? O único meia que eu tinha, quando eu falo assim, apto, não é desmerecendo nenhum dos jogadores que fazem parte do elenco. Só que nós tivemos jogadores aqui que foram contratados e não aproveitaram as oportunidades. E aqui é o mérito do dia a dia do trabalho, que faz com que o jogador seja escalado. O único jogador que eu tinha pra posição do Marcelo Costa era o Saci. E o Saci, ele não tá apto pra iniciar um jogo. Não no aspecto clínico, né? Clínico, ele tá totalmente recuperado. Só que se eu começasse com o Saci, ele começaria com os jogadores do Boa, numa condição física igual a dele, e a tendência era que ele não rendesse o que ele rendeu quando ele entrou. Então eu tive que fazer um ajuste e nós passamos a atuar no 4-3-3. O Felipe mais do lado esquerdo, o Naldo mais do lado direito e o Anselmo centralizado com os três atacantes. Só que nós perdemos em armação de jogadas. A bola não chegava com qualidade na frente. Pro jogo de amanhã, o Marcelo e o Everton retornam. Eu tô analisando o momento do Felipe Soto. Eu posso começar com o Felipe, eu posso trazer o Everton um pouquinho pra trás e começar com o Saci amanhã. É uma possibilidade, nós trabalhamos ali. Tem a situação do Fabinho também, que tem entrado muito bem no jogo, é um jogador muito experiente. E é o que eu falo pra vocês, deixar pro treinador do Verdense pensar um pouquinho, pra vocês pensarem. Mas não vai fugir muito do que foi trabalhado hoje, não. E o que me dá tranquilidade é que o grupo tá muito motivado, não deixou o ritmo de trabalho cair. E esperamos amanhã um dia bonito aqui, a participação do nosso tecedor, aquele clima e aquela atmosfera favorável sendo criada novamente, pra que possamos fazer um grande jogo e saímos daqui com o objetivo da vitória. Daniel, você destacou os pontos que o Verdense pretende trazer, tá só com a tabela, mas os pontos que eles vão trazer. O jogador motivado em bater o Juiz Ville, quem que você insere os pontos positivos, assim, de um time que não aspira mais nada no campeonato, e que vai entrar em campo sem chance de cair, sem chance de subir, o que vocês podem explorar desse jogo? Olha, eu falei pros jogadores e pra todo o grupo que eu espero talvez um jogo até mais difícil que a Ponte Preta. Eu vou explicar o porquê. É um adversário que, como você falou, vem sem a responsabilidade do resultado. A responsabilidade total de sair aqui, de sair da arena vitoriosa amanhã é o Juiz Ville. O Juiz Ville tem total responsabilidade. Então, qualquer resultado que aconteça amanhã, que não seja a vitória do Juiz Ville, pode ser considerado, com todo o respeito, a Luiz Verdez, pode ser considerado uma zebra. Então, quando você entra com todo esse favoritismo, e o adversário sem o peso de conseguir um resultado, o adversário acaba jogando de uma maneira mais leve, de uma maneira, entre aspas, até mais irresponsável. Então, isso foi conversado com todo mundo do grupo aqui, todo mundo tá ciente. O Luverdense, apesar de ter perdido alguns jogadores, ele manteve uma base que joga junto desde a Série C. Saiu o treinador, que é o Júnior Lemos, e o treinador é o Maicon, que trabalha há muito tempo lá. Ele participou da montagem do grupo. São jogadores profissionais que vão querer mostrar serviço aqui perante a equipe do Juiz Ville. Tem transmissão de televisão. Todo o Brasil vai estar acompanhando amanhã esse jogo. Então, há uma visibilidade muito grande e há uma vitrine, uma possibilidade de vitrine para esses jogadores que vão vir atuar amanhã contra o Juiz Ville. Então, nós estamos totalmente precavidos. Não esperamos um adversário desmotivado, muito pelo contrário. Independente do adversário, independente de tudo que vai ser criado amanhã, nós temos que jogar futebol. Temos que jogar futebol. Não podemos achar que o jogo tá ganho, porque não se ganha hoje um jogo na véspera. O futebol tem nos dado várias lições. Onde tivemos ontem a Chapecoense perante o Fluminense. Tivemos a Chapecoense também perante o Inter de Porto Alegre. O Figueirense perante o Botafogo. Enfim, cara, vários resultados que nos dão a certeza que hoje o futebol tá muito nivelado. Que se você não entrar totalmente concentrado e com seriedade, você não consegue vencer os jogos. E a seriedade é um ponto que é muito trabalhado aqui no Juiz Ville e é um dos nossos pilares. O Juiz Ville é um grupo que trabalha com muita concentração, com muita seriedade e com muito respeito ao adversário. Eu só queria que você falasse um pouquinho no momento do Emerson dentro do Juiz Ville. Tendo em vista que no futebol brasileiro se manter no cargo do treinador não é fácil. A desliza, já pensam em trocar o treinador. E o Juiz Ville tem uma sequência muito boa dentro de casa. É praticamente imbatível. Pelas suas mãos passarem 45 jogadores, você conseguiu fazer o Juiz Ville se tornar uma equipe sólida. Competitivo. Eu queria que você falasse desse Emerson Ville, desse momento dentro do Juiz Ville. Cara, o meu momento pessoal é dos melhores. Estou muito feliz aqui na cidade. Minha família adorou o Juiz Ville. Amanhã vai estar mais uma vez presente aqui. Cara, fui muito bem recebido. É uma torcida que cobra bastante. Até pelo perfil do povo, até pelo perfil da educação, um povo muito trabalhador. O presidente, quando eu fui contratado, o presidente me passou a Emerson. O nosso torcedor, o perfil do nosso torcedor é o seguinte. Tem jogo 9h50. O jogo acaba por volta de uma hora da manhã, por aí. E três horas da manhã, quatro horas, ele pega a sua bicicleta e vai para a fábrica trabalhar. Então, ele quer ver um bom futebol, ele quer ver o resultado. Ele é exigente quanto a isso. E é uma torcida que nunca nos abandonou, esteve sempre junto. É o nosso grande parceiro. Então, eu estou muito feliz, cara. Estou muito feliz e eu gosto de ser cobrado, gosto de desafios. Trabalhar no Juiz Ville aqui foi um desafio. É uma cidade a maior de Santa Catarina. O clube, um clube que foi durante toda a minha infância, durante a minha infância, não foi fácil não, cara. Não foi fácil não, é. Time Octa campeão. Me fizeram chorar bastante. Então, eu estou muito feliz, cara. Muito feliz e realizado profissionalmente e pessoalmente também, por um momento que eu estou vivendo. É um momento de consolidação pessoal, né. Apesar de que toda a minha trajetória, desde a categoria de base, sempre foi vitoriosa. Tanto na formação de atletas, como na conquista de títulos, que é importante, né. O que marca, às vezes, um profissional é o título. Então, em pouco tempo, pude ser campeão na capital. Disputar o título aqui pelo Juiz Ville. O acesso, a possibilidade que nós temos de título. A campanha que eu fiz ano passado, que muita gente conhece no Crack de Catalão. Onde, para mim, é um título que eu tenho. Uma equipe que tinha 90% de possibilidade de rebaixamento e nós conseguimos resgatar. A classificação que eu tive com o Crack de Catalão ano passado na Copa do Brasil. Nós ficamos entre as 16 melhores equipes do Brasil, na Copa do Brasil, né. Então, é um momento que eu estou me consolidando. Que eu estou aprendendo bastante. Tem muito que evoluir ainda. Reconheço isso. Tenho humildade para isso também. E tudo isso aqui, principalmente no campo profissional, não aconteceria sem a retaguarda que a diretoria me dá. Na pessoa do presidente Nereu, que é uma pessoa que eu aprendi a admirar. E hoje, o mesmo respeito que eu tenho pelo meu pai, eu tenho pelo presidente. É uma pessoa que me aconselha muito, até no campo pessoal também. Me dá muitos conselhos. Então, uma pessoa que eu escuto bastante. César Sampaio, Léo Franco, enfim, todos da comissão técnica me ajudaram muito para que eu pudesse conduzir a equipe. E, principalmente, o grupo de jogadores, cara. O grupo de jogadores, eu estava até conversando com o Ivan ali. É um grupo de atletas que foi super comprometido. Em todos os jogos não falta um atleta. Um atleta não falta aqui nos Jogos da Arena. Está todo mundo junto, todo mundo torcendo. E isso aí, cara. O segredo do sucesso do Rio de Janeiro foi esse. Um grupo totalmente desprovido de vaidade. Um grupo que trabalhou muito e se comprometeu para esse objetivo. É, você falou sempre em tabus que ele foi quebrando, que ele foi quebrando, que ele foi quebrando por trás de você mesmo. Eu falo agora no seu momento, mas acabou quebrando a mão do Jogos da Arena, que em 28 anos não conseguiu manter o técnico um ano para decorar. E sim, sempre repetir pelo menos duas vezes. Então, tem essa marca também que você acaba realizando e ultrapassando ali o trabalho. Rapaz, até ontem, uma conversa com o presidente estava tocando o telefone dele. Nós perdemos para o Boa e eu desligo o telefone, desligo o telefone, desligo o telefone. Não, mas é maravilhoso, cara. É maravilhoso você numa equipe aqui, numa cidade que cobra, numa torcida que é exigente, você permaneceu um ano, né? E nós permanecemos graças à convicção que a diretoria teve na figura do presidente. O presidente teve convicção no trabalho. É um profissional que ele acompanha, que é conhecedor, ele conhece o futebol, ele está diariamente trabalhando. E ele viu que as pessoas não só estavam comprometidas, mas sabiam o que estavam fazendo, né? Da condição da equipe. E isso fez com que ele tivesse a firmeza de manter a comissão técnica, desse a tranquilidade. Em alguns momentos ele desse a cara para bater e funcionasse até como um escudeiro. Ele nos colocou dentro de uma redoma, né? Ele colocou, ele nos blindou de uma certa maneira. Que nós só ficamos preocupados em trabalhar, né? Só dentro do campo ali, na questão tática e técnica. E isso foi fundamental. Foi fundamental. É um cara que esteve sempre junto nos momentos ruins. Principalmente nos momentos ruins, ele esteve junto com o grupo, dando tranquilidade. Nos recebendo lá na arena, quando ninguém, muitas pessoas acreditavam que a equipe iria perder o seu rumo, né? Ele estava lá nos recebendo, dando uma palavra de carinho, de incentivo. Então, para que fosse dado essa continuidade do trabalho, o presidente foi fundamental. E eu só tenho a agradecer a ele pelo voto de confiança que deu a mim e a comissão técnica. E eu só tenho a agradecer.